De volta ao canal Égua do Livro 1, a minha indicação hoje é desse livro aqui Histórias que motivam parábolas e narrativa de transformação A história que eu vou compartilhar com vocês é chamada Asperteza É bem assim, um jovem muito pobre queria construir uma casa, mas não tinha dinheiro Foi até o imperador, e o imperador achou uma ousadia, um abuso chegar até ele E prestou o dinheiro para o jovem, mas daqui a um ano tem que ser devolvido O jovem construiu uma casa de dois andares, muito bonita O rei, muito ambicioso, ficou de olho na casa e chamou o jovem Quero o meu dinheiro de volta O jovem disse que não tinha, então o rei teve uma ideia Eu quero então o primeiro andar, porque assim vou ficar mais perto dos súditos E você fica com o segundo, e a dívida está paga O jovem não gostou muito, mas fez uma cara que agradecido e aceitou Ele teve uma ideia, mandou quebrar a casa dele Sim, chamou os amigos e começou a quebrar a parte dele O rei ficou indignado com medo que caísse a casa em cima dele Chamou o jovem e disse, compra a sua parte O jovem disse que não queria vender O rei então disse, eu te dou o dinheiro Pagou em dobro pela casa Moral da história neste livro Para o jovem, aquele que quer ser mais esperto Acaba perdendo Porque eu acabo sendo mais esperto do que aquele que é mais esperto O olhar do rei, do imperador É, tenho tudo o que quero Compro o que eu quero Bom, vamos refletir Em algum momento alguém foi mais esperto do que você Em algum momento alguém quis enganar você E você foi mais esperto do que aquele que quis te enganar Quantas vezes a gente vê pessoas sendo enganadas Infelizmente Por boa vontade que você tem, acaba sendo enganado Vamos refletir Tchau